Vert Skate. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 25-26. O que é Vert Skate? Conforme vocês já devem saber, o skate usado na modalidade street não é o mesmo skate usado da modalidade verte. Embora de longe pareça a mesma coisa, mas não é. O skate de vertical tem que ser maior, é inevitável. Então a largura é maior, geralmente é um shape de 8.5 no mínimo, mas pode chegar até 9, por exemplo. O truck também é 1.49, 1.59. Rodas também, rodas de no mínimo 58 milímetros, podendo chegar a 62 milímetros. E também trucks bem apertados. Então não é o mesmo tipo de skate. Mas é engraçado como os striteiros se recusam a entender essa realidade. Então a gente vê o pessoal do street querendo aprender Vert e o pessoal insiste em usar o mesmo skate. Eu lembro, por exemplo, naquele episódio do antigo canal 1 Flip na Vida, quando aquele canal era de skate. Hoje não é mais, já faz uns três anos que eles abandonaram o skate. Mas teve um episódio onde eles foram naquela pista de vertical, localizada na cidade de São Paulo. É uma mega pista. E o Luanzinho, ele quis dropar dali usando aquele skate de street. Eu lembro que o instrutor falou que aquele skate não era apropriado. Ele falou que tinha que apertar bastante os trucks ali, mas não era um skate apropriado. E o Luanzinho acabou amarelando. Ele não teve coragem de dropar lá do alto. Mas é claro, o skate está errado. Era um micro streetinho. Ele era pequeno também. Então era um skateinho, eu acho que de 7.75, eu acho. Aí não dá mesmo. E mais recentemente no canal Braille, Braille Army e Braille Skateboarding, os caras inauguraram uma pista também enorme ali de vertical. E todo mundo ali passou pelo mesmo ritual. O cara não acreditou que era preciso trocar de skate. E o cara insistiu em usar aquela pista vertical com o skatinho de street. E aí chega uma hora que o cara percebe que não dá. Não tem condições. Aí o cara se rende. Ao Verti Skate. Aí o cara grava um episódio lá montando o skate de vertical. Mas por que nenhum deles aceitou logo de início a realidade? Por que todos eles precisaram insistir, quebrar a cara, tentando usar o skate de street na pista de vertical? Por que toda essa insistência? É uma boa pergunta. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.